O relacionamento proibido entre uma mulher casada e um homem solteiro dessa vez terminou de forma trágica para Dioleno Fonseca Mendes uma vida interrompida aos 31 anos de idade Meu filho era muito bom, me obedecia muito igual aconteciam essas coisas se eu soubesse disso, eu falava com ele, ele me obedecia Dona Rita é mãe do Dioleno e entra em desespero ao lembrar do filho morto por causa de um namoro proibido Meu coração dói demais, meu filho faz muita falta foi um pedaço muito grande que foi de mim não tenho alegria mais A namorada proibida é Daiana Santos Ferreira casada com João Farley Insatisfeita com o relacionamento em casa Daiana passou a assediar Dioleno Com o passar do tempo, ela acabou convencendo o entregador de gás a entrar num relacionamento mortal Para conseguir se aproximar de Dioleno Daiana disse que tinha se separado e que estava morando por enquanto na mesma casa que João Farley até que ela conseguisse se mudar para um outro local Ela acabou tendo pelo menos quatro encontros com o Dioleno Normalmente ela ia até a casa dele no meio da tarde Um horário que ela achava que era mais tranquilo e que ninguém iria ver ela chegando no imóvel Só que com o passar do tempo Dioleno acabou descobrindo que Daiana não havia se separado coisa nenhuma e que mantinha o casamento normalmente com João Farley E por isso ele havia decidido que não queria mais continuar os encontros com Daiana E chegou a falar pra ela que gostaria de terminar aquele relacionamento Só que nesse meio tempo, João Farley já havia descoberto que a mulher tinha um relacionamento extraconjugal E isso era um caso, uma aventura Porque ele não queria mais esse relacionamento E se a gente soubesse, a gente não ia aprovar isso Para evitar confusão, Dioleno fez de tudo para se afastar de Daiana Mas ela insistia, pedindo novos encontros Ele era solteiro, ela que devia respeito ao marido Então, ela que tinha que se colocar no lugar dela Daiana insistiu, disse que precisava se encontrar com ele para que os dois pudessem conversar Com muito custo, Dioleno então acabou cedendo aos pedidos da Daiana Ela então disse que precisava marcar o encontro com ele naquele dia Marcou por volta de meia-noite Nesta rua aqui, no bairro Canoeiros Como a gente pode perceber, é uma rua com muitos lotes vagos Muitos animais, muito matagal Daiana então chegou aqui por volta de onze e meia da noite Pouco depois, por volta de meia-noite O Dioleno chegou e se aproximou desse terreno aqui Assim que ele parou a moto Ele acabou sendo baleado pelas costas Levou um tiro de calibre 12 E não teve tempo sequer de tentar se defender João Farley e Daiana foram presos minutos depois do crime em casa E negaram o envolvimento no assassinato Como a arma não foi encontrada, os dois acabaram soltos Mas dias depois, foram presos novamente Daiana e João Farley tiveram os telefones apreendidos Nos aparelhos, a perícia encontrou as conversas entre o casal João Farley enviou uma mensagem para Daiana Pedindo para a própria mulher se insinuar para Dioleno Fala gostoso com ele aí Daiana respondeu que tinha ligado Mas não tinha falado direito João Farley então diz Ok, à noite nós ligamos Às quatro horas da tarde Os dois voltam a trocar mensagens Daiana já havia confirmado o encontro para a noite E João Farley diz que já havia dado uma volta no local E que estava tudo normal Em uma outra conversa com a mulher Ele chega a orientá-la a apagar as mensagens Ele foi para ter a conversa final com ela Pelo que eu entendi, era isso Era o último encontro Então ele ia conversar com ela E ali ia encerrar tudo No final do ano passado Daiana e João Farley foram à júri popular O julgamento foi desmembrado Porque uma das testemunhas de João Farley Não compareceu Daiana acabou condenada a 16 anos de prisão Por ter atraído o Dioleno para o local do crime João Farley também chegou a ser condenado pelos jurados Mas curiosamente O mesmo júri absolveu o motorista da Câmara O júri entendeu e reconheceu a autoria do homicídio Que o autor do disparo da arma de fogo Por quatro votos a três Foi o seu João Farley O jurado abriu um precedente E instituiu o artigo 27 do Código Penal Que não está em uso desde 1940 Alegando a legítima defesa da honra Dando poderes ao homem traído De ceifar a vida de outro A promotora não quis gravar a entrevista Mas a assessoria informou Que o Ministério Público recorreu da sentença E espera que novas provas Possam cancelar o julgamento Para que ele possa ser realizado novamente Eu estou saindo do prédio da Câmara agora Nós viemos aqui para tentar falar com o João Farley Ele está trabalhando Porque ele voltou ao trabalho normalmente Só que ele mandou dizer que não vai nos atender Não quer falar nem sobre o assassinato E nem sobre o resultado do julgamento Para a família de Dioleno Além da dor de ter perdido uma pessoa Ficou a revolta Pela soltura de um assassino Que puxou o gatilho contra alguém Que não teve oportunidade de se defender Minha família perdeu E ainda paga para ele trabalhar Porque ele é um funcionário público É o nosso dinheiro que paga o salário dele Isso é revoltante Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store